Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Gerente de supermercado estrangula a esposa e atenta contra a própria vida. Ele foi socorrido e esse caso aconteceu no Pará. Um gerente de supermercado é o principal suspeito de assassinar Daniele Rocha Goiana, estrangulada na tarde da última segunda-feira, dia 3. O homicídio aconteceu dentro da casa onde morava, na Travessa WE9B, na Cidade Nova 9, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O próprio marido da vítima, Fábio Anderson Ribeiro Andrade, é o suspeito. Após o homicídio, ele teria tentado tirar sua vida. Os policiais militares conseguiram localizá-lo e ele foi socorrido. Fábio deverá responder por feminicídio. O casal estava junto há 15 anos e eles tinham um filho de 5 anos. Não há confirmação se o menor estava na residência no momento em que tudo aconteceu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará, que trabalha com a hipótese de um crime passional. Vários amigos e familiares lamentaram a perda de Daniele nas redes sociais. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!